Ah não, coreúdo igual o papai! Ah, não! Mas temos que dar um jeito de contar a verdade! Senão nós vamos ficar pra sim pra sempre! Tuxê, tuxê! Au! Au! Eeeeee! O A e nisso na pessoa me acranha! Eee! O A e nisso tá acranhando, eee! Ah, iá! Uá! 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 Ô minha aranha te ganhando! Toma essa aí, Nis! Me ganha de você! Uhul! Uhul! Ih! Ha! Cope, coope, coope, coope! Ih! Ah! Peca ele, ô minha aranha! Ah! Ah! Não, não! Ele me prendeu no cu! Ah! 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 Toma essa alteia! Ah! Vai o cachorro ouvindo! O cachorro deu a alteia! Toma! Toma! Ah! Não! Juma o papai pra brincar! Ah! 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 Hum! 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 Amiguinho, deixa eu te choro, me escreve no canal, papai. Oi. Vamos brincar? Agora? De quê? De... Homem-Aranha vai soar em lixo. Ah, não, mais tarde. Acho que ele vai gostar. Papai, ele vai querer brincar de querninha de espada. Ah, não, agora não, mais tarde. Ah, já sei, já sei o que eu vou pegar. Ai, tô cansado, não queria brincar agora. Ah, tá bom, o que você quer brincar? Eu quero ir de espada. Oh, guerrinha de espada, legal. Pega lá as espadas, então. Pega lá. Uhul. O Lucas conseguiu me convencer. Vamos lá, pega as espadas lá. Vamos brincar. Nós adoramos brincar. Tinha guerrinhas de espada. Guerreiros versus guerreiros. Vamos lá. Uhul. Ah, espada cheia, guerreiros cheia. Ah, espada cheia. As vasilhas da mamãe. E agora? Ela vai vir, ela vai vir. Eu vou procurar a vasilha dele. Eu quebrei as vasilhas. Ai, 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 ai. O que eu vou fazer agora? Vou colocar. Vou falar que é o Lucas que quebrou as vasilhas. Não fui eu, foi você. Parece que eu vi barulho de uma vasilha minha caindo. Vai. Deixa ela ver. Pera aí. Ah! Quem quebrou as minhas vasilhas? Novinhas! Não fui eu, mãe. Tem certeza, Luva? Sim, mano. Não fui eu. Então tá bom. Vou perguntar ao papai. Papai? Papai? Oi? Foi você que quebrou as minhas vasilhas? Não. Tem certeza, papai? Não, eu acho que já tava quebrada. Será que eu já trouxe ontem da loja quebrada? Nossa, que pena. Eu acho que foi. Então tá bom. Vou lá terminar de lavar minhas vasilhas, tá bom? Que peninha. Acho que vou ter que ir lá então trocar então, né? Vou lá terminar de lavar minhas vasilhas. Ô, Lucas, vamos continuar a brincadeira. A mamãe foi pra lá. Ela nem desconfiou que eu quebrou as vasilhas. O quê? Quem é você? Você tá com uma orelha grande? Orelha grande? Como assim? Como assim? Deixa eu ver. Ah! Não! Eu contei mentira pra mamãe. Minhas vasilhas cresceram. E agora? Me ajuda, Lucas, por favor. O problema é seu, né? Não! Eu tô escutando demais. Não, eu tô escutando até um grilinho lá no meio do mato. Vamos continuar a brincadeira. Pelas forças das orelhas, espada cheiai. Batalha! Batalha! E essa vez o meu filho não foi eu. Ah, vou falar. Vou falar com o mamãe que eu não foi. Minha vista. Aí, Lucas, você ficou com a sua pia da mamãe toda. Tudo que ela tinha arrumado. E agora? Mais barulho? Peraí que eu vou lá, Fih. Ai, Lucas, a mamãe vem, Lucas. Se esconde. Ei, ei, ei. Ela quer roubar a sua pia que eu limpei. Não fui eu, mamãe. Foi o gato. Gato? Como assim, gato? Nós perdemos gato. O gato, ele abriu a porta e correu e bebeu e voltou. Ah, eu nunca vi um gato abrir a porta, Cris. Tranquilo. Ó, papai. Você viu o gato entrando aqui? Falar a verdade, eu não vi. Nossa, papai, isso é uma coisa diferente em você. Eu só não sei o que é. Ah, mas deixa eu falar. E o gato? Estranho esse gato. Vou procurar esse gato. Peraí que eu vou lá procurar o gato, tá? Ufa, parece que ela nem reparou que mudou alguma coisa em mim. Ainda bem que ela foi pra lá. Ah, o Lucas tinha que quebrar de novo. Ah! Peraí! Não, 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 não. Se aconteceu isso comigo? Oh! Ele já tá estranho. Ah, é estranho. Oh! Ah, é mentira. Não vale a pena. Olha! Ah, não, o Gabriel. Ah, papai. Ah, não. Mentira é muito feia, amiguinho. Estão não faz mentira, tá? Ah! Ah! Ei, Lucas. O que é? Nós temos que dar um jeito de contar a verdade. Senão nós vamos ficar pra sim pra sempre. Isso mesmo, papai. Eu vou falar a verdade pra ela, pra gente não ficar orelhoso. Ah, achei a mamãe. Ah! O que aconteceu, Lucas? Mamãe, desculpa. Eu bacusei sua pia. Desculpa. Tá bom, meu filho. Não precisa mentir. Mentir é coisa feia. Eu te desculpo, tá bom? Tá. Oh! Ah! Ei! Eu me errei. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Essa é a verdade. É muito bom. Vamos lá, papai. Cora, 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 cora. Cora, cora, cora. Ah, meu papai. Ah, 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 ah. Eu vou ir no quarto da mamãe pra ver que eu tava lá. Ah, ah, ah. Papai. Oi. O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô com vergonha. Eu falei mentira e agora... Oh! Como é que você conseguiu voltar a ser normal? Eu falei verdade. Como assim? É só falar a verdade? Verdade? Ah, eu tô do mesmo jeito. E agora? Eu preciso falar a verdade que é pra mamãe, não. Ah. Não é verdade. Para o verdade. Ah, eu tenho que confessar que eu errei? Uhum. Tá bom. Se essa for a melhor solução e eu voltar a ser aquele gatão e bonitão como sempre, eu faço esse esforço. Vamos lá. Mamãe. Vem aqui no quarto, vem aqui. Eu tenho que te contar uma coisa. Oi, papai. O que foi? É, é... É... Sabe aquela vasilha sua que caiu no chão? Sei. É, é aquela vasilha sua. Dá pra mandar, papai. É... Anda, fala, papai. Ah, tá bom, mamãe. Tá bom. Aquela vasilha sua, ela não caiu sozinha. Foi eu que quebrei. Ah, ó. Eeeeee... Ui. Voltei a ser um bonitão como sempre. Eeeeee. Nunca mais olhe a gente. Tchau. Tchau. Se eu sei quebrar uma coisa, fala para o seu pai, hein. Isso. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.